Por onde eu ando Sinto tua presença Em todos os lugares Está sempre perto de mim Em minhas escolhas Vens me iluminar Como posso te deixar Se mesmo quando eu erro Vens me amar Me ajudas a acertar E na tua direção caminhar Como seria a minha vida Se as tuas mãos Não estivessem sobre mim Como seriam os meus sonhos Se o teu espírito não habitasse em mim O teu amor me envolve O teu amor me protege És o meu porto seguro O melhor lugar de estar É no teu coração Sagrado coração 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 Sagrado coração Coração Por onde eu ando Sinto tua presença Sinto tua presença Em todos os lugares Está sempre perto de mim Em minhas escolhas Vens me iluminar Como posso te deixar Se mesmo quando eu erro Vens me amar E me ajudas E me ajudas a acertar E na tua direção caminhar Como seria a minha vida Se as tuas mãos Não estivessem sobre mim Como seriam os meus sonhos Se o teu espírito não habitasse em mim O teu amor me envolve O teu amor me protege És o meu porto seguro O melhor lugar de estar É no teu coração Sagrado coração Coração Sagrado coração Sagrado coração Sagrado coração O teu amor me envolve O teu amor me envolve O teu amor me protege És o meu porto seguro O teu amor me envolve 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 A CIDADE NO BRASIL